Oi meninas, testam tudo, tudo, jóia? Vamos falar de cabelo e coca-cola? Pois é, vocês estão vendo que na internet tem um monte de gente falando que passa coca-cola no cabelo, que sai linda, que sai diva, etc e tal. Então, quero explicar primeiro de onde surgiu essa ideia. Tudo surgiu com a revista Vogue, sabe a revista Vogue? Aquela super chique. Então, a revista Vogue Tim teve uma matéria de uma atriz religiana e diz que ela passa, a dica de beleza dela era passar coca-cola nos cabelos pra dar textura, volume nos cabelos dela. Porque ela tem cabelos lisos e ela às vezes gosta de sair a laje dele, bintem, passa coca, dá uma amassada e sai linda. E claro que depois disso sai uma galera atrás fazendo o teste da coca e o cabelo. Pois é. E tem duas maneiras de você usar. A primeira delas, não é duas, é. Você lava, todo mundo lava. Todo mundo passa shampoo e creme. No pós, você passa coca e se você não for fazer escova, você só dá aquela amassadinha e sai diva. Ou você, depois disso, você passa coca e vai fazer uma escova. Nos dois casos, o que ele dá é volume, tá? Ele deixa mais texturizado o cabelo, dá uma definição. Mas por quê? Por conta do açúcar. Pois é. A coca normal tem mais açúcar, mas eu fiz com as duas já. Essa aqui é o meu segundo teste. Eu fiz com a zero também, também deu certo. Porque tem muito adoçante, muita porcaria também, né? Muitos outros açúcares e blá, blá, blá. E ele dá essa texturinha no cabelo. Fica bem gostosinho. Você não precisa enxergar, olha. Ele fica bem separadinho, sabe? Porém, gente, uma garrafinha de coca, dessa pequenininha, custa mais ou menos, no Brasil, R$3,50, R$3,60, dependendo. Eu não acho que vale a pena. De verdade. Se você gostar do resultado, vale muito a pena pegar uma garrafinha, botar água com açúcar e brincar de fazer essa esburrifar e ir na praia, por exemplo, depois do mar, que o cabelo tá muito salgado. E aí você passa pra dar uma melhorada. Mas isso aí você não tem grana, né? Porque hoje em dia tem levin, tem um monte de produto super barato e produtos bons, não é porque é barato, porque é ruim. E que vai hidratar o teu cabelo e que junto não tem tanta química. O problema da coca é esse, tem muita química, gente. Não é só o açúcar que tá aqui dentro que é bom, né? Tem muita coisa ruim também. Então, toma muito cuidado. Eu fiz pelo teste pra mostrar pra vocês como é que tá, sabe? Foi gostosinho e tal, mas eu não vou fazer de novo. Fiz duas vezes, coca normal, coca zero. O resultado pra mim foi o mesmo, tá? Não senti diferença da coca zero pra coca normal. Eu sinto que ele tá bem definidinho, assim, né? Não fiz escova, porque meu cabelo tá assim ultimamente, eu tô cuidando dele assim, enfim. Mas não vale a pena, gente. Não gaste. Pega esses R$3,50 e faça outra coisa. Compra uma ampola de vitamina, de queratina, alguma coisa assim, pra hidratar o seu cabelo. Ou você pega, daí compra essa ampola, bota numa garrafinha com spray, com água. E é isso que você vai colocar. Enfim, invista em outra coisa. Não invista em coca não. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Então, o teste é legal, mas é muita química pro seu cabelo. O seu cabelo tem que ser a sua preciosidade. Fechado? Então, um beijo pra vocês e até a próxima.